Agora a gente tá mais ou menos onde a gente tinha parado na última vez, então só pra contextualizar aí, né, comparando a última vez que eu gravei a campanha dos skills com a atualidade aqui, né, então eu terminei de bater na facção do Zhaoming, da Miawing, é, praticamente todo o norte de Katai aqui tá destruído, né, é, o problema que eu tô agora é o Loker que tá declarado no Guerra em mim, o Virit tinha declarado no Guerra em mim, mas eu fui lá, apelhei essas nele, ele aceitou paz depois, então a gente tá tranquilo agora. Pelo menos por enquanto, só pra dar uma respirada e bater no Loker aqui com o resto, né. Ah, os mortos-vivos estavam em guerra comigo, mas fizeram paz, mas provavelmente agora eu vou pra cima deles, agora eu terminei de brigar ali no norte de Katai, hein. Porque não dá pra deixar esse cara vivo aqui não, ainda mais quando eles tem uma cidade que tem pastas. Mas vamo lá, então tem que voltar pra cá. Né, eu cheguei, tenha escravidas, bravo! Ahn, aqui tem alguém, eu acho, né, um município militar de veras grandinho, né. Por isso que eu já abri aquela lista de nomes, que provavelmente já tem que colocar algum nome aqui dessa galera, que eu só coloquei aí da minha cabeça, né. Vamos ver o que tem disponível aqui. Já é a terceira vez que esses caras tão ganhando nome já, mas, né. Fazer o quê? Deixa eu ver... Esse aqui eu não sei nem de quem que é... Eu tô perdendo essa lista aqui, acho que eu vou até começar de novo, né. Vou pegar os mais recentes. Essa lista tá de veras uma bagunça, viu, né. Faz tanto tempo que eu tô com essa campanha em andamentos, Eu já nem sei mais. Então vou colocar... Esse daqui, o Riggi-Click, Rappo, Loco, Tem um Rata-Momo, eu tinha que deveria colocar. Eu vou recrutar depois. O Rebimboga da Parafuseta... Vou colocar o Mickey Mouse. Embora o Rebimboga da Parafuseta é maravilhoso, viu. Ok... Não, essa aqui só é a terceira vez, ainda tá... Tá longe de ser a quinta vez que eu vou jogar, ó. É por isso que eu nem tô rejogando as duas ao mesmo tempo. A gente já disse que eu tava mais perto... Mas eu ainda tô jogando depois, porque... Ela tá bem mais nógica. Tá bem vindo pra cá, Snicket? Eu preciso recrutar uma galerinha aí, velho. Tira pra mim essa ratalhada aqui. Essa galera aqui. Tira pra mim essa ratalhada aqui. Tira pra mim essa ratalhada aqui. Que mais que eu quero no seu exército, Snicket? Uma pena, mas tudo bem, velho. Esfoladores não precisam porque você já tem bastante unidade rápida. Catapulto seria interessante para machucar as unidades até que você chegue perto delas, e escape sem artilharia também é meio caído. Só que eu acho que no seu exército eu vou tentar jogar sem artilharia, só para ficar mais temático. Morteiro inclusive eu vou substituir no futuro aqui. É... acho que Snipers assim encaixa bem com o artilharia, tipo você e o Sniper no lugar. Sniper também é Stealth tanto quanto um assassino. Então acho que faz sentido. Ok. Acho que eu posso melhorar as coisas aqui, a República que está uma bosta, pode melhorar. E... pode fazer... Mas pelo menos eu esqueci só para dar dinheiro, então acho que nem vou fazer recrutamento aqui. Deixar o recrutamento focado ali em cima mesmo. Uma província mais longe talvez eu faça outra província de recrutamento. Enquanto está tudo meio que perto. Então é só focar aí em fazer dinheiro e é isso. Deixa ver se é quem gosta de mim aqui. E que claro! Clamor espalha de mim! Nada! Vila! E a relação com o Vila está caindo de novo. Eu acho que vou ter que subir lá para matar eles, se o Kulik não mata antes. Você tem que ir enfrentar! Tá, o que a gente pode fazer aqui na paradinha? Torturar cientistas, aumenta 100% de pesquisa. Os trezes dos Ashins, rouba 20 mil de um assentamento. Reduz sua renda em 10% por 5 turnos. Interessante, interessante. Seria uma pena se roubar só ainda, não é mesmo, Village? Linde com isso. Nossa, caiu de 1.500 para 1.000 agora. Tá, agora com esses 20 mil dinheiros, vou melhorar com o level 5. Inclusive, acho que eu não li esse aqui do level 5, né? Talvez não tenha nem lido o level 4, mas só pra garantir. Corredores gigantes e passagens infinitas cruzam esse centro decadente dos Skaven, onde os homens-ratas se mobilizam em números inimaginavelmente vastos. Do level 5, cidades Skaven se espalham sob o chão como úlceras inflamadas. Qualquer ruína de outra raça é desavergonhadamente usurpada pela arquitetura errática. E aqui pode colocar a guarnição, que pode ser que os mortos se me atacem de novo. Aqui coloca a muralha. E lá se for 20 mil, não piscar de olhos, né? Mas ao menos a cidade tá indo pro level 5 agora. Já é uma vitória. Inclusive, eu tenho que tirar esses globinhas aqui pra pegar uma coisa melhor, velho. Acho que eu já vou tirar, porque até eu chegar lá nos elfos niggas é pra trocar seus dedos. Acho que esse é o Grororedor Mutante eu vou deixar, porque ele é bom pra pegar uma unidade desolada. E esse exército é basicamente pra pegar uma unidade desolada, né? Dos dois assassinos e o Snikt aqui. Então acho que o Grororedor Mutante se encaixa bem. Zeg, tem golem dos exércitos do Império? Acho que eu já respondi isso pra você, mas não tem. E agora vem um déjà vu foda aqui. Ah, e o Grizzles declarou guerra em mim. Acabei de lembrar disso também. Então talvez eu tenha que mandar o Snikt pra brigar com o Grizzles, ao invés de mandar ele pra brigar com os Elfos. Mas não vai dar ruim. Embora os Elfos estão, tipo, com duas cidades. Mas não vai dar ruim. 2 Subterrópolis daí dos Shurigens Ah, nem vou conseguir ir ali, que eu vou pegar depois pra mim. Hum, esse exército não tá muito bom pra emboscar. Esse aqui tá muito machucado pra isso. É o seguinte então, vem até aqui. E você, vem até aqui e vamos tentar emboscar na frente ali mesmo, com a chance baixa. É, tava falando 35, mas tava 50. E reverso, boa noite. Tá, sumo ceifador. Eu já tirei os lobinha, né? O que que eu vou colocar no lugar? Ahn, seria bom talvez uma praga tempestuosa pra segurar a linha de frente. Contra os ogros. Né, já que ela é bem mais resistente que as tríades aqui. Só que, né, acho que não vou usar essa galera aí não. Hum... Manopla de choque. Ele tira bônus contra grandes de humanidade. É, não sei se ele é muito útil esse daí não. Behemoth. O que você faz de interessante mesmo? Além de... Se enterrar na terra e aparecer em outro lugar. E catapulta também não vai ficar muito legal. Eu acho que vou pegar mais duas ou três mesmo. Os snipers já matam os ogros pra mim. Tranquilinho. Esse morteiro... Como eu falei, eu vou trocá-lo, né? Ele tá sendo muito útil desde o começo. Mas eu acho que eu gostaria mais de utilizar... O... Bombardeiro de Globo da Morte. Eu sei que ele é quase um morteiro também, mas... É mais stealth, né? Jogar um frasquinho do que jogar um catapulta gigante. Esquecido, né... Não, não... Agora eu vou, deixa eu voltar mais pra cá, pra... Vão direção aos ogros, né... Tem tempo para mover. Tem tempo para mover... Essa daqui, duas tríades, isso aí. Você tem um perdoado. Eu trago a pele. Ashen, contrato para a polícia! Tá, foi todo meu dinheirinho Tem um herói meu que não se mexeu Ok Ah tá, você vem fazer scout pra mim aqui nas terras do Luke, embora eu tenha revisão de tudo Acho que ele vai tentar atacar ali em cima Mas eu acho que ele não tá tão forte porque ele tava sem capital Ah não, ele tá com o Beishai Ok Cada jogatina de Warhammer do Zang é um risco de morte no RPG Essas são das novas certezas que vai aparecer em uma hora É provável Eu já tenho muita ficha de Skaven No meu Roll20 lá Mas tem muita unidade pra fazer ainda, com certeza É legal né O maior problema pra eu fazer essas fichas É que Assim, até tem bastante modelo de Skaven Que felizmente tem um mod lá no Tamotop Que dá pra Pegar boa parte das unidades deles Até um certo ponto Porque parem uma determinada DLC E essas unidades de mod não estão lá Então por exemplo a Quimera hatch não vai estar lá Mas dá pra colocar um modelo que Sei lá, por exemplo Quero fazer um Ogro Roedor de lança-chamas Aí eu tenho um modelo do Ogro Roedor e eu falo que ele é o de lança-chamas Mas Eu gosto de realmente ter a miniatura do que eu tô colocando É mais legal Mas nas dúvidas a gente faz assim mesmo Zan E quanto você tá ganhando com as propagandas da Live? Não o suficiente pra pagar uma conta da minha vida Se você quer saber Centavos, centavos Além do mais Pode repetir o que você falou no meu comentário anterior Não tem Golems no Império 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 Ah sim Dá pra fazer também do PNG Mas como eu já tenho um modelo de Ogro Roedor É só colocar o Ogro Roedor e falar Ah esse aqui é o Ogro Roedor de lança-chamas De boa Ae coolec, boa destruiu os caras pra mim Porque eu não tô a fim de pegar a cidade aí em cima não Então vamos atacar essas unidades aqui Vai matar e matar os seus caras Ver se vai dar bom né Sucessos Boa Tailstripe Só que não machucou o suficiente Eu até poderia usar no exército do Loki pra ele parar de cercar a cidade ali Nossa inclusive aconteceu uma coisa muito engraçada quando eu tava rejogando Que eu tenho que contar pra vocês que eu esqueci O Village ele tinha declarado o Game In do nada né Aí do nada ele teleportou Tipo pra cá Pra esse altar do Alchemist Eu não sei como se ele veio das montanhas Mas ele simplesmente apareceu aqui Aí beleza ele apareceu, pegou uma cidade e tal Aí ele veio aqui e pegou outra Aí eu usei uma Uma das paradas aqui do Do Snicket né, da mecânica dele Que mata 50% do exército do Village E ele já tava meio machucado Quando eu usei isso o exército dele morreu Todo mundo Foi muito engraçado né Peraí que eu não peguei esse gravador Mas foi engraçado Ah eu ia atacar esse cara aqui Midnight Ambush Com dois stacks Acho que eu nem preciso usar isso aqui Eu acho que realmente você poderia usar no Loki Então vou mandar aqui você Então vou ver se você vai querer continuar atacando Então vou ver se você vai querer continuar atacando E Arthur boa noite Tanto insolência Já machucou bastante ele Ataca-los! Matem-los! Só que aqui também a gente tem um morteiro mega roubado né Eu matarei a morte, Frenzy Nós campamos aqui, aqui Eu tô com uma bomba de missão de escape em todos os exércitos Ah não, eu peguei ali na minha ponte Ah não, eu peguei ali na minha ponte Tô incontestável Vai morrer alguém aqui? Só tem uma mudança de bosta deles Estadagem da disciplina Aqueles que vão ganhar contra a disciplina Fala seu olhar severo da imagem estampada na bandeira Ciência de que deverão lutar sem jamais demandar Tenha essa mais quinze Vai ter que botar na balada a oportunidade designada Ok Vitória de campanha curta completa Acabou a campanha, gente Brigado aí Eu joguei três vezes pra acabar a campanha em dois turnos É isso, brincadeira Acabou não Só pegar dinheiro na mão Nem sabia que tava tão perto assim Eu já nem olho mais o objetivo né É... Crescimento das províncias Renda gerada por construção de povoados Mais 2% pra toda facção Cacete Tá, a meta é você pegar então Um senhor... Vários senhores da guerra de escape Deixa espalhado pelo mapa aí Sem fazer porra nenhuma Já que os Naked não tem Não tem lealdade naquele escape Lealdade dos escape Pega esse negócio aqui E lucra, velho Pra galera que gosta de fazer aí a... A... Os tease, né O famoso tease Reposição é uma boa, hein Pousa de trapaçaria é uma boa, aumenta a chance de emboscada Hum... Pousa de trapaçaria, velho A chance de emboscada faz mais... Faz mais sentido pro clã Shashin Aqui líder natural e aqui... Hum... Meu plano é o jogo Mais pólvora Aqueles que sabem motivar a artilharia e seu grupo a atingir novos patamares Levando as máquinas a disparar mais longe que o normal Habilidade pólvora extra Dando explosivo perfurante mais 10% E dando base mais 10% Para os aliados em volta aí com duas ação infinita Ok, look here Crescimento das províncias Crescimento das províncias Crescimento das províncias E Snicked O seu exército estava deveras pronto Então vamos ali encher o saco Do amiguinho ogro Quem está tomando atenção aqui? Ah é, os homensfera estão aqui vivasça aqui em baixo Passaram carrinho aqui em todo mundo Eu tô de amizade com eles, até mandei no discord lá Eu fiz um acordo comercial com o Kazraki Que me rendeu 16 mil O cara simplesmente é o mestre dos negócios A taxação de danificar era a vida atual Que dúvida máxima Ah não, ele é... Você tá falando de dificuldade na exército? Ela machucou a unidade inteira Zen, você pretende fazer aquelas campanhas longas Que o Void faz no Warhammer? Não, porque eu não sou o Void Já começa aí Nem sei quem conhece, viu? Que eu não assisto ele Faz esse daqui Já começa a dar alimento gerado, hein Essa construção, boa Acho que esse aqui é um level 4 Gerar energia dificilmente é um problema para a sociedade de esquina E por outro lado, o armazenamento pode ser desafiador Se o viveiro não dispor de capacitores E aí, pode mudar esse daqui também Decreto Pega alimento Minha ordem pública está uma bosta Mas é só por esse turno, se tudo der certo E... Acho que é isso, né? 40 episódios? Nossa, acho que é a campanha mais longa que eu fiz E a gente chegou perto disso Então... Eu tenho um monte de campanha no YouTube Provavelmente eu tenho mais campanha no Warhammer 2 e 3 Do que o Void já fez no canal dele inteiro Então se você juntar todas as minhas campanhas Já tem mais campanha longa que a dele Mas fiquei curioso agora para ver qual que é a minha campanha mais longa Opa, tratado de paz? Não, 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 não Você colheu ou você planta, amigo? Acho que é assim o ditado, não sei Deve ser algo assim Cadê, ó? Primeiro passando no Warhammer 2 Parece que alguém parou na diplomacia aqui, né? Nem co-op dá tudo isso Meu co-op aqui, por exemplo, da Morgan na Cairo Deu 29 episódios A do Sartorel deu 31 episódios A do co-op do Belacor, 34 E o maior, pelo visto, que eu tenho aqui É o co-op dos Elfos Nobres e o Miss Lagarto Da Lario e do Voxy Ocho Com 41 vídeos É o meu maior vídeo do Warhammer 2 Do 3, acho que nenhuma chegou perto até agora Talvez é o que o P-Cop passe Se a gente conseguir levar lá para frente Por bastante tempo, né? Porque até agora A minha maior campanha do Warhammer 2 É a dos Ugros Não, a do Post-Out Com 25 episódios Empatado com a dos Demônios do Caos Do Daniel É isso Abdução de candidatos promissores Não resta outra opção quando o agente que você quer trabalha para outro clã Claramente não valoriza as qualidades dele Manutenção menos 5% para unidades de corredores noturnos e corredores cruéis Plus de encrutamento menos 5% para as unidades de corredores noturnos e corredores cruéis Contrato Bellis Antes de fazer o contrato Bellis Vou dar mais uma sacaneada no exército do Loki Já que ele está me sacaneando É, eu tomo mais 10% Eu não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Corre Corre Você vai retirá-lo do seu corpo! Vem até aqui! Vem até aqui! Acho que se eu xantargar você corre, Loki! Tá, não corre, mas vai morrer! Dá esse dinheirinho pra mim, obrigado! Imagina a cabeça do Loki neste momento, o cara veio cheio de marra, full stack, fala, ah, eu vou atacar esses ratos, eles não podem esperar! O cara chega na cidade e ele ataca! Escureceu a noite, do nada o acampamento dele pega fogo, metade do deserto vai embora! Que foi o que eu fiz ali na Midnight Raid, né? Aí depois, caralho, o que aconteceu aqui do nada? Por dentro, todo mundo tá morto! E aí qual que é o nome do outro, só pra descrever melhor aqui? É o do... Da emboscada na meia-noite! Aí depois ele vai e dorme de novo no próximo dia do cerco, o cara dorme, parece um monte de assassino e começa a matar mais a galera ainda! Quando ele menos espera, aparece um buraco no meio do acampamento e começa a brotar a guardição e mata o resto! Simplesmente escape, né? Opa, apareceu um deserto do Grizzles? Gragos! Aqui por cima não tem caminho pra você passar, né? Eu espero! Só por baixo aqui! Então eu vou seguindo... Apesar de algum aliado nessas montanhas pra vir pra mim! A questão é que eu não tenho ninguém! Eu acho que eu nem vou aqui por baixo por causa dessa corrupção do... Kazrak aqui, né? Não tem isso! Tá tomando atenção pra chegar lá, tá doido? Clown Ashing Assassining! Clown Ashing Assassining! Três turnos pro level 5 ali! Maravilha! É Dignity Meteor, cara! Com certeza! Se eu fosse o Looker, eu estaria horrorizado! Daqui a pouco dá pra fazer mais um exército aí, hein? E eu vou prezar, porque esses mortos vivos com certeza vão querer vir pra só de mim! De novo! Eu até tinha matado eles, mas eles... Fizeram aquele negócio de voltar a vida, né? Aí acabou que eu não matei ninguém! Uma bosta! Vamos fazer uma de recrutamento só pra ter! Ok! Então o Looker tá chegando ao fim da sua vidinha aí, né? Só falta pegar essa... Bem chai! Um bloquinho pra pedir paz... Só por curiosidade, só quanto você pediria pra paz assim? Eu venho com o poder do Espírito Santo! Você não pode me impedir! Olha, é tentador, não vou mentir! É bem tentador! Deixe a velha grita grita grita! Eu quero pegar um desses exércitos também e mandar lá pra Luska também, pra ajudar o clã Pestlings a sobreviver! Se possível! Eu pretendo ficar de amizade ainda com o Kola, que é aqui em cima, né? Que ele tá ali no topo da muralha, aquele roxinho ali! Pra não precisar me expandir pros desertos do caos, porque tem um lugar muito mais legal pra se expandir que pra baixo! Então espero que ele fique pianinho ali e não me ataque! Qual que é o último filme da fase 4 da Marvel? A Pantera Negra? Eu vi o trailer hoje do Homem-Formiga lá, o Quantum Mania! Se possível! Ai me dá! Eu vi o cão! Eu vi o cão! Planos virulentos! Pesquisa 20 itens para avançar no perverso e transigente esquemas no Skaven ao único patamar! Existe uma unidade rataia, da Náver Maré. Capacidade de alimentos mais 30! Alimentos gerados mais 1! Perfeito Mais maestros dos maestros Mais maestros dos maestros Mais maestros Vamos vindo aqui juntinhos A Kaiz sumiu Somos o safador São os maestros de level Vamos de Poço quebradiço Acho que escolhe um Lidl Talvez eu esteja ajudando Vamos de O feitiço Skaven antigo que permite ao mago enfraquecer os ossos do alvo causando efeitos diferentes dependendo de quem ele é Independentemente disso todos sofrerão terrivelmente Então debuff aí que tira 40 de defesa corpo a corpo, velocidade e vigor aumentada aí por segundo O que tenta achar? Sim 20 anos, marcha. Sim Acha de tudo Mais maestros Mas não vai ser tão cedo, não. Fica tranquilo. Tem muita gente pra jogar ainda. Nah, Boxton! Poxa, vamos pra jogar com um humano. Eu já sou humano na vida real, é uma bosta, velho. Qual que é a graça de jogar com um humano, velho? Por isso que eu queria, pelo menos, que viesse nos reinos do sul. Que é um humano mais legal, um mercenário e tal, tem vários tipos de tropa de mercenários no mesmo exército. Mercenário Anão, Mercenário WoW, é uma doideira. Inclusive, falando em homenssferas, lançou o molde da unidade que eu acho mais top de custom que sai na oficina. Que é aquele, o Preyton lá. Que é o que os homenssferas pegam, aquele grande servo dos erros da floresta. Distorce ele com magia negra, e aí vira tipo um bicho alado com asas e chifres de servo. É maravilhoso, eu adoro muito essa unidade, velho. Eu sou a Tempest! Mas ele vai me atacar, velho. Não me ataca não, por favor, cara. Pô, eu tô cheio de acordo com ele, mas a relação não sobe não, velho. O cara tá puto que eu viola fronteira, nem violei fronteira dele. Eu sou a Tempest! Eu posso dele dar presente pra ele. Não atacar não, louco, velho. Na moral, velho. Tô bem triste agora, hein, velho. E aí, Heorin, boa noite. Mano, hoje eu tô com uma garrafinha de água meio pequena aqui, velho. Mas é porque... Quebrou o filtro aqui, momentaneamente. Aí eu comprei aquele galão de... Acho que é de 5 litros, pequenininho. Aí não cabe na geladeira pra guardar. Aí tipo, eu tô enchendo essa garrafa aqui... Pra beber. Acho que tá, Heorin. Mas só testando pra saber, né? Mas eu tô conseguindo jogar com 118 mods? Eu acho que 25 deve estar funcionando. Então, é esse filtro que tem aqui também, Heorin. Mas, meu, eu não gosto muito desse filtro, velho. Vou ser bem sério. Eu acho algo horrível, cara. Aqui a gente tinha antes um filtro normal, né? Já teve de barro, já teve um elétrico. Aí depois meus pais quiseram comprar esse aí da torneira. Mas eu acho algo horrível, velho. E aí, torrão, boa noite. Boa tarde, Loki! Boa tarde! Boa tarde! Que tal! Tinha uma nova 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 nova, hein? A gente tem um ali no meio da caixa de... Mas eu acho que ali tem um... Foz do Mano! Boa tarde! Boa tarde! E aí, vou sair daqui! Boa tarde! Tão muito tempo! Boa tarde! Aqui eu vou pegar level 3 pra colocar a guarnição Benção pavorosa, vai de base Queijo, né? Boa noite Cara, Elfos pra me hypar só os da floresta Eu adoro os Elfos da Floresta, acho muito foda O conceito do universo de Elfos da Floresta O cara que é famoso Neutrão da Guerra Civil lá Os cara que fala com os Ents, briga com os Ents Taca a selva inteira no caralho a quase com os inimigos, é muito legal Inclusive saiu essa semana o mod que eu gostava muito no Armor 2 Que eu até comentei em vídeos e lives anteriores Que é o que cria a escola de magia de até o Loren Que é aquele que cria a floresta no meio do nada assim Começa a dar dano em quem passa dentro da floresta, é muito legal É essencial pra jogar de Elfos Eu sou o Tempest Eu sou o Tempest Não entendi Não é o mesmo exército que eu cliquei aqui? Olha lá, cliquei no exército dele Relação 47, favorável Certo? Eu gosto deles E eles não gostam de mim Excuse me Achei que a relação era recíproca Recíproco Ah, sei lá como ele fala Escalikan Vamos kalkar para a guerra As contributions As novias escенные niche Sim Ai eu não queria me meter aqui Eu vou fazer outro exército aqui Deixa eu ver, já tem um exército que em teoria vai ser da Peste, que é esse daqui, o Mickey Mouse. Esse aqui vai ser praga tempestuosa. Então elas estão precisando de um exército de monstros. Monstrinhas camaradas. Vai sair caro isso aí, hein. Embora eu estou reduzindo 100% ali da parada, ainda assim vai sair caro. Deixa eu fazer a missão que eu esqueci completamente dela aqui. Mandar esse cara aqui pra ele ganhar level. Perder em relação ao Clã Passion. Tá, eu vou recrutar, acho que aqui em Xenipo mesmo. Quem vai liderar esse exército vai ser... Acho que um assassino mesmo. Embora estou mandando vocês direto em missão, né. Mas chega aí você. Esse aqui, deixa eu pegar um nome aqui. Eu estou rejeitando os nomes que estão muito antigos aqui, gente. Só porque eu não faço mais ideia de qual campanha que é isso, velho. Senhor Nominologista... Hum... Vou botar o Messi Splinter nesse daqui. Acho que até tinha nomeado ele da outra vez, mas... Ou eu perdi meus nomes tudo, né. A gente queria ver um pouco de mamilos, queria me desestressar. O Google tá aí pra isso, amigo. Aproveite, a internet é um lugar maravilhoso, vai sair de tudo. O que é esse negócio aqui? Melhor defesa. Se tiver em Propa Corpo ele ganha armadura. Nossa, mas 400... Meu Deus, agora que eu vi. 4.900 pra recrutar o bicho, velho. Nossa Senhora, eu vou falir assim, velho. Porra, ainda tá 100% a mais, né. Caralho, muito caro, velho. Meu sonho de fazer um exército de monstros, acho que vai demorar um pouquinho mais ainda. Ou talvez eu faça outro de assassinos. Muito caro, né. Nem condições não. Sim, dá até pra pegar uns dois, mas só, né. A ogro de armadura é mais baratinha. Hum... Esse aqui é mais estiloso, né. Ah, eu vou comprar esse aqui, foda-se. Dinheiro é pra gastar, né. É, perfeito, dá pra aumentar a relação com ele e uns contratos ali pra contar e me ajudando mesmo. Senão, não adianta nada. Tá, porra vai ser esse daqui mesmo. Não sei, Junior, se tem algum que você nomeou, velho. Esse já teve nas outras vezes que eu joguei a campanha, velho. É, eu vou ler aqui a Bocarra, né, só porque nesse campo eu não li ainda. A Bocarra, a faminta divindade dos ogros é, na verdade, uma enorme cratera causada por um meteorito tão imenso que quase extinguiu a raça inteira deles. Mas, acho que esse é o único ponto que tinha aqui pra... Parar ali. Periferia não tá parado nada. Tô junto da cidade de periferia aí, velho. Ali em cima talvez eu mande uma ver maré na pica dos iedes ali, só pelo menos. Mas, olha, eu realmente não queria entrar nessa montanha aqui, velho. Mas, olha, eu realmente não queria entrar nessa montanha aqui, velho. Não que já não esteja escrachada a cor, porque eu claramente falo que eu vou usar as ideias do Warhammer, mas... Bocarra acho que não fica legal de colocar, não. E aí tem mesmo um monte de construção, velho. Mas... Não fala nada delas. Então aqui pelo menos eu vou mandar uma ver-maré Eu vou te esconder que você está mandando uma ver-maré Eu poderia emboscar você do lado de fora antes de atacar a cidade Já que você está em marcha, né? Aí, que belezinha Sim, sim Cara, belezinha Hum, isso aqui não é o ponto principal, né? Vou pegar um level 2 só pra... Construir coisa Por favor ao clima adequado pra mim aqui então Até que é bom Ok, vamos colocar furtivo, você, o osso despedaçado de novo, mais assassinos, reposição para promover o controle. Ah sim, como o monstro talvez dê para colocar. Deixe a bela crie, crie. Eu estou pensando ainda sobre isso. Mexa as mãos! Isso foi uma pergunta de uma formação. Skiddleip! Skiddleip! Sim, mestre! Preciso de sucesso! Eu pensei que não quiser entrar no buraco dos scaven. Não quiser tomar TPK. Mas eu coloquei os scaven do mundo. Acho que vou colocar primeiro dos monstros, level 5 talvez. Vou construir um negócio de... Esse aqui também ajudaria bastante, aumentando 30% da renda. Já faz esse daqui dos monjos da praga, velho. Primeiro, e melhoria de ordem pública que provavelmente vão precisar. Porque a ordem pública diz que, meu amigo, é uma tristeza. É, está tudo no YouTube lá, velho. Então, sem pressa para acompanhar. Estranho como um boneco. Estranho como um boneco. Estranho maluco! Estranho maluco! O jogo do Vermittites passa no fim dos tempos. Acho que é sim, velho. Sim e não, né? Sei lá. Quero ver pra quanto que eu vou aumentar minha renda quando eu construí aquela parada ali, eu vou aumentar 30% dessa província aqui, que é a província que mais me dá dinheiro, tá me dando 2600, aí quando eu pegar level 5 eu vou aumentar 50% disso aí, então vai ficar muito bom. O que dá pra eu fazer aqui nessa brincadeira aqui, eu podia mandar uma anarquia no... Ah mas acho que não recaigo ainda, eu mandei anarquia pra destruir uma facção de Katai, é. Meu, esse time foi engraçado, isso aí não contei pra vocês. Tinha uma facção pequena de Katai quando eu tinha pegado essa Weijin, que eu tava brigando com a Miawing aqui na esquerda, né. Então eu tava com o exército aqui, parado em Weijin recuperando, e tinha uma facção pequena de Katai no portão da tartaruga, aquela facção verdinha, não lembro o nome exatamente. E ela veio aqui com 4 stacks cercar o Weijin, velho, eu não sei como que ela bancou 4 exércitos com o portão, tipo, não dá dinheiro o portão. Aí quando ela chegou aqui, eu joguei anarquia, os 4 exércitos desapareceram e ficou só um no portão. Maravilhoso. Todos, eu acho que não. Tem uma de levels... É não, eu já liberei todas sim. Nem todas. Esse kit de ganhar posse de um povoado de esquerda é interessante também, né. Pegar aqui nossos amiguinhos do Clã Esquisito, Clã Pespa, e só passar o carrinho. Só que eu preciso de visão deles, né. Vai ser engraçado Também vem aqui de roubar um exército rival Eu acho que eu vou roubar um dinheirinho aqui Tem que fazer a missão de busca do Slit também Vou roubar um dinheirinho aqui 10 mil mil de dinheiros Explosição de exército marítimo é engraçado Laboratório O que eu preciso fazer aqui mesmo? Usina dimensional, acho que é level 5 desse aqui Então vamos fazer isso daqui Laboratório Imagina o custo pra recrutar uma bobinação no fosso infernal Nossa, eu quero nem pensar nisso Laboratório Embora a fosso infernal do Clamofoso seja a maior instalação do tipo Vários Clanscaves tem em laboratórios por todo o Império Inferior O Laboratório de Dexter Tem uma guarnição aqui E aí, Colex, já voltou a gostar de mim, amigo? Diz que sim Aê, tá melhorando Isso aí Por que me vai atacar? Carente amigo A Criança do Caos Estamos no mesmo barco Titanic o nome Sneaky, Mike Um monte de rendimento renomado aí que eu não tô usando As crianças do Caos estão até agora É engraçado porque o Willet me deu as crianças do Caos Graças a ela quando eu me batei em Kataik com mais facilidade E usei elas pra bater nele Então é perfeitamente planejada, né Como o Tzint gosta Bicho, o Gringor tá aqui em cima já, velho Não, é mais caro que mil, velho Já foi a época que era mil já Teve um patch no Armor 2 que eles acharam que seria uma boa ideia Aumentar o custo de recrutamento de todas as unidades de level alto, velho Tipo, aumentar mesmo, assim Falei que usava até um mod pra dar uma nerfada nisso Porque, meu, era muito alto o custo Ficou, tipo, ridículo montar exército Aí depois eles deram uma equilibrada ali Mas ainda tá alto pra caralho Um pouco mais decidir quem nós lutarmos A gafa de loca de Marte A gafa de loca de Marte O Pico de User é a minha província, né Não, não é É um pouco de fogo, pra ver Ah, um pouco de fogo Vou botar o subterrâneo para cá, vau! Boa tarde! Nakai está vivo? Só por curiosidade assim Não está vivo, vocês estão com 6 povoados e o Nakai está morto Ok Isso é bom para a gente Você só está com as cidades A batalha, cancelar as demandas! Eita Natos, boa noite! Toda ordem, rato! Poço de escavação de salmoura O sal minerado é um trabalho desagradável e perigoso, ou seja, mane os escravos Salzinho Deixe a bela gritar 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 Aqui pode colocar o termino 13º Está chegando 13º, para quem já parece que vai ter assinado aí Fera 13º Meu salário que foi roubado nos 12 meses anteriores sendo pago em forma de benefícios Muito bom Você está morto! Você está morto! Está aqui Acho que eu vou atacar daqui mesmo, o Morteiro faz todo o trabalho para a gente Pode até ficar um pouquinho para trás aqui Guida-se, um horde Estou prontos para matar! Estão prontos para aprender! Não aprendem! Estão prontos para aprender! Olha o bicho bonito que vocês brigaram no RPG aqui Essa coisinha linda aqui Tudo bem que não tinha um cara que estava em cima dele, mas O que vocês mataram no RPG foi um desses aqui O horror da ninhada É nas primeiras sessões Tão bonitinho Que ordem? Descobre-nos Guidade-nos Horn Vamos lá Gente, gente Volteiro na cabeça Sim, sim. Aproximar um pouco a galera ai O melhor do Sauron se não mata Mas calando que você mata, só esse tem o time pra te matar O que é isso? O que é isso? Atenção! O que é isso? Atenção! Mais briga-se! Encarregado! Ae, 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 ae... Ae, 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 ae... Ae, 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 ae... Eu quero isto! Enginer! Ae... Ae... A praia já está matando o carinho para pedir. Tem a toa aqui, né? Outro para derrubar então. Me am dead dead. Think die dies. Aí vocês tomaram. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu quero tirar aquele, tiro o long para não parar Faz um corpo, corpo! Onde estão os afis? Quallok, compre! Ainda! Ainda não tem os os! Ainda não tem os! Ainda não tem os! Ainda não tem os! Eu estou pronto, sim, sim! Capitões, vamos! Ainda não tem os! Nós somos bravos, Might! Nós somos bravos, Might! Catapostos são interessantes de ter. Mas eu acho que eu vou com os Monstrins aqui. Eu estou com o Grand Exército aí para tentar colocar mais alguns. Aqui não precisa mais descer o Maguinha porque está sob controle totalmente. Mestre Splinter, seu exército extremamente caro, está saindo O que mais para a gente colocar aí? A gente põe mais uns dois desse Um desse moedor dimensional Mestre Splinter Põe na mesa e salva objetos Depois você põe na mesa quando a gente estiver jogando e eu salvo pra mim Tá, bora Mestre Splinter Mestre Splinter 1 Eu lembro que você tinha o jogo, Tantos. E eu tenho quase certeza que eu tenho você na Steam aqui, porque eu não tenho dois perfis seu na Steam. Opa, quem me chama? Ah, lá vem ele de novo. Esse cara não consegue, né, velho? Deixar em paz. Cadê? Ah, peraí que eu já pego. O Pico dos Yetis revelou minha subterrópole. De boa, quatro turmas vai ser um exército ali. Já tem quatro stacks ali em volta da... Nossa, os vampiros tem muito exército e isso, cara. Acho que eu vou até abandonar a ideia de atacar aqui o... Pra que você não atacar agora? Peraí pra ser uns mortos vivos, velho. Deixa eu ver se eu faço uma paz momentânea com o Grizzles. Mas antes de eu fazer a paz, calma aí que eu não quero sair do prejuízo aqui mesmo. O que eu vou fazer o Grizzles? Eu vou andar no fundo. Eu vou andar no fundo. Eu vou andar no fundo. Sim, sim. Proigo dos assassinos! Amém! Não há um assassinado! 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 Isso aqui também é extremamente caro. Perremote ou horror da ninhada? Perremote ou horror da ninhada? Só queria ter disponível um negócio de causar anarquia para acabar com os mortos de uma vez só Inclusive acabou o negócio de aumentar a pesquisa Preciso pegar de novo E aqui provavelmente 100% é esse aqui, tortura cientista Para pegar aquele dali Ah, só passa o que eles vão atacar ali e não vai ter muito o que fazer Seek, seek, target E aí E aí E aí E aí Aí chega o cara do nada e o cara tem o Google Tradutor na cabeça Do nada assim É complicado né Aí, destruí o meu subterrópole Não dá para fazer essa forma Que tal coisa é inocente? Não sei se meus globardeiros são suficientes para tal missão. Que tal coisa é inocente? Que tal coisa é inocente? Que tal coisa é inocente? Cuidado por um grande pecado. Que tal coisa é inocente? Que tal coisa é inocente? É sério! É sério! Eu disse que eles moviam! 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 Caralho, mas você é level 1, fazendeiro fudido, você aprendeu esses idiomas onde, amigo? O negócio não faz muito sentido, assim... Eu preciso aumentar meus dinheiros Vamo lá, me queimar! Achei só assim derrubar esse terror espírito aí De resto, acho que tá tranquilo Pera aí Por onde eu vou atacar? Provavelmente tá aqui, eles não tem arqueiro Infelizmente eu não vou ter ninguém pra pegar esse ponto aqui porque eles vão colocar a torre aqui Então eu vou ter que lidar com essa torre aí de algum jeito Então eu vou ter que lidar com essa torre aí de algum jeito Talvez eu quebre... Esse portão aqui Deixa eu ver, dá pra esconder vocês aqui? Dá Então eu escondo vocês aqui, quebra esse portão aqui, pega esse ponto e pode deixar distraindo eles desse lado aqui No papel, o plano é lindo, né? Vamos ver na prática No papel, o plano é lindo, né? Vamos ver na prática Agora deve ter que dar um nome pra cada miniatura Ô louco, mano Pelo menos pros meus NPCs, né? Já ajuda pra não repetir a figurinha Às vezes eu tô montando loja, assim, alguma coisa do tipo E fala, mano, eu já usei essa miniatura, velho O próprio do Varne lá, eu não tinha um cara que parecia um... Um nobre bonitinho, sem ser lutador fudido, tá ligado? Porque quando a gente coloca nobre Nos de miniatura que eu tinha Aí aparecia um cara com uma espada de duas mãos Fudido, eu falei, mano, não é isso que eu quero Eu quero só um cara que é um nobre Dá pra ver o terço de longe aqui? Dá Pensa, que isso é por hora Grátis... Pensa, hurry! Pensa, corre! Pensa, ouvirme! Pensa... Que 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 tá aqui? Zumbizada? Vamos lá quebrar esse portão aí Talvez seus erros Já esclare as sujas Você acreditou? E aqui você vai, Master! Skazen Slade! Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Essa aqui eu também não coloquei ainda no RPG, hein. Aquele do Cauchicent, deixa eu pegar a linha dela. Essa aqui também não coloquei ainda no RPG, hein. Isso vai estar incrível do Cauchicent normal. Ele quase morreu. Ele mesmochou SEGIL nelechou, mi, mi, mi... Ele também não sozinha. Taiwan! Fini... Gras Sire! Eu estou pronta! Que coisa que eu estou jogando agora são os Homens Ratos. Vai quebrar aqui agora também? Não, tá um pouco mais longe Vou com uma rata pra pegar esses caras aqui E aqui a gente faz agora o que? Invoca o poder máximo de quem? O temido 13º Veja como o 13º chega em dezembro Exatamente assim Portão não quebra Opa, aqui quebrou É um pouco no almoção Não vai dar nem pra vocês passarem ainda É muito burricada a parada Eu tenho peste agora Deixa eu pegar esse poder aqui É bom que não acontece nada, é só um rato fantasma gritando e os bichos vão explodir de volta Vou jogar co-op lá né Meg, a nossa companhia ainda está em andamento A do Ninho do Hell no caso, não a minha e sua no Metal Gear No Metal Gear Ah, agora tem incineração grátis por causa do sino Olha, eu sou suspeito pra falar que a do Ghost teve uma autorização que teve pros Skaven Mas caralho, a animação que eles fizeram pros Skaven Que fez o sino ficar batendo que nem louco toda vez que soltasse uma magia É a minha preferida Ex-Cast, sim, sim Simplesmente Apenas o seu coração O que? 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 O que Vem para cá! Você atravessou a casa? Vamos lá! A casa não tem colisão! Vamos lá! Vamos lá! Fica! Ative! Teste! Aquece! 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 Aqui gostamos de peste. Nós estamos perdendo! Corre, peça! Ative a peste, garoto! Não tome peste! 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 Eles morreram, morreram! Não tome peste! 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 Vem para a peste! Quick! Não tome peste! Carregue! Grande! Minha espécie! Me proteja! Eu! Deve comer Warp Stone! Warp Fire, Floresta! É, tira uma escaramuça antes de não querer fazer nada. Preparam o show de luzes, amigos! Fogo na Babilônia, vai lá! Uau! Embaixo do ateres de guerra ali, daquela radar que invoquei, mas tá de boa. O guarda da turma vem às 12 horas. É tão bonito, né? É tão bonito. Nossa, lindo demais aqui. Nossa, as chamas é a melhor parada. Sobrou nada, nada! Eu estou pronta! Escampe-se em frente! Em frente e em frente! Cabe-se! Escampe-se em frente! Não, não! Escampe-se em frente! Escampe-se em frente! Tá vindo terror espírito aqui! Nem gosto não! É, isso é... A dos grandes grandes doces! E se eu for, liga! São corretos! São corretos! São corretos! São corretos! Nós estamos doidos! São corretos! Nunca fica a posição de resolver! Os ratos adoram o seu próprio deus do caos. É um deus do caos menor. Mas é, basicamente é um dos... Pode ser um dos caras de Nergô aí. Tá, esse aqui é povoado grande, né? Pegar o level 3, então... A gente tem um dos caras de Nergô. A gente tem um dos caras de Nergô. A gente tem um dos caras de Nergô. É, bem provável que vocês saíram também. É o mesmo deus, só que cada um tem uma sua visão diferente. É o mesmo deus, só que cada um tem uma sua visão diferente. Similário que temos aqui no mundo. Cada um tem sua visão do mesmo deus. Ahn... Vamos colocar... Ah, dá pra colocar em pouco. Por bem pouquinho. É, tipo Gork e Mork, exatamente. Um é astucioso mais brutal e o outro é brutalmente astucioso. Mas é a mesma porra de deus. Tá, vamos colocar pra você... Acho que ia dizer o que eu tinha com o escrutamento também, velho. Jogando de Axaxin não tem como não colocar isso. É muito caro as coisas. Seis mil dinheiros. 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 Não dá pra beber. Aí eu fiquei triste agora Lordo 40k Esse é o Lordo 40k Abominações monstrosas Finalmente uma tecnologia que vai falar de mim Os órgãos roedores são cruzamento de skamen Com diversos criadores horrendos Eles são isentos de racionalidade ou mesmo sanidade Força da arma mais 5% E bônus de vestido mais 15 para a unidade de órgãos roedores Fortaleza vermelha Oxi, eu tô jogando Game of Thrones agora Aqui seria bom ficar roubando a renda deles Mas acho que eu vou ficar pegando alimento mesmo Os bichos do 40k são o mesmo universo que tu jogas? Não, esse aqui é o Fantasy Esse aqui só foca um único planeta O 40k são vários planetas, até mais bagunçado Os bichos do 40k são vários planetas, até mais bagunçado Você vai ter alguém aqui ainda para defender essa bagaça? Na cidade do Sheilong? Eu vou adicionar Eu vou adicionar Eu vou pegar um cientista, vai ajudar mais. A gente tá sempre cheio da taxa de pesquisa, não dá pra ignorar, né? Tem bastante divindade, cara. A voz do Conselho... É que vai vir aqui. O Stalk, sim, sim. O Stalk, sim, sim. Tá por aqui se você passar, né? Então se eu vier para... Para cá, vocês provavelmente vão querer ouvir a impressão de mim. Ou não, porque ele falou nunca. Nunca. Não. 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 O que eu posso fazer com esse dinheirinho que sobrou? Não. Não. Acho que é uma rataia de humilde, né? Só para não ficar full skin e escravo, igual os outros do embaixo. Talvez pego mais um de cara desses daqui também. Quanto que é para cortar um desses? 1800? Não vai dar, então depois eu pego. Puts, você vai liberar as Quimera Red no próximo turno velho. Aí é tentador gastar o dinheiro. Ah não, agora meu chat virou 40k e eu vou embora. Eu estou só zoando, é normal acontecer isso. E aí Jorge, boa noite. Finalmente atacaram, velho. Assim, não tenho muita esperança que eu vou conseguir defender esse aqui não, velho. Mas eu vou tentar. Tem bastante zumbi e não são zumbi do Helmand Gort. Então já é uma coisa que é boa. Vamos tentar defender lá e ver quanto que sobra depois que a gente matar as unidades. Vou colocar o máximo de alimento possível aqui. 11 invocações, vambora. Então a gente tem 31 unidades para atacar. Considerando que é tipo 50 reais e o Jurassic World é 100, né? Compensa muito mais. Onde que eu vou defender essa bagaça aqui? A netorre não está tão level alta, então... Uma torre... Duas torres... Isso é muito zumbi para segurar, hein, velho. Eu acho que eu vou defender um pouco na própria muralha, velho. Eu acho que eu vou defender um pouco na própria muralha, velho. A esse ponto aqui tem duas torres. Essa daqui ajudaria a bater essa galera daqui, porém a gente tem essa galera daqui também, né? Essa daqui é onde está os unhos roedores, que é o maior problema. É só colocar... Não, não, não. É só a gente colocar aqui o... Praia tempestuosa aqui embaixo. Uns anti-grandes aqui em cima para bombardear eles. Agora! 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 Eu vou deixar você aqui para acertar eles também. É, esse é o grupo 2 de defesa. Aqui acho que eu vou deixar uma parte de pistolas normal com vocês. Só para ajudar a segurar a galera que está vindo aqui. Também é um monte de zumbi. Também tem vans espíritos. Então a gente vai precisar de um anti-grande aqui também. Fica você aqui. Grupo 1 de defesa. E aqui eu não gostaria de deixar vocês entrarem. De preferência. Aqui acho que eu vou deixar a catapulta virada para cá, porque aqui também tem um reforço para vir para cá, né? A mais esse custo está pequeno. Então talvez seja melhor deixar a catapulta aqui, para acertar o reforço que vai vir lá atrás depois. Só o alcance dela fica meio merda no lugar que ela tem uma visão boa aqui. Meu sonho é ainda poder colocar artilharia na muralha, velho, nesse jogo. Em algum momento. Igual os jogos históricos faziam. Ela pode cair mesmo. Acho que aqui eu poderia ter sacanagem, já que são só zumbis, né? Mandar os corredores doutrinos lá fora e ficar atormentando eles. junto com a torre. E seria isso, né? Vamos lá, tormenta eles aí. Torres. Tenta acertar a mesma. Nossa, acho que vai destruir. E não, mas eu não consegui nada. Eu sou um jumento, né velho? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cacete, que ódio. Ahhhh. Esqueci de construir as torres, velho. Da pra construir o que o meu mod não deixe. Caralho. Ah, aquela área do Dark Souls 2 é horrível. Aquelas estátuas cuspindo a porra do gás lá. Ainda. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu tenho 1500 ainda, antes de começar, vamos mandar então... E eu tenho essa torre aqui também pra ativar neles, né? Acho que não tem como ativar as duas torres com uma só. Seria ideal. Mas se não tem, de boa. Depois eu volto essa torre correndo pra lá, se precisar. Tá, acho que é isso. Só deixa eu construir esses 1500, que eu acho que vou mandar por aqui mesmo pra acertar os ogres voedores. Mas... Não vai ter alcance muito bom essa torre aqui, acho que não vai valer a pena. E eu tenho... E eu tenho... Não vai ter alcance muito bom essa torre aqui. E eu tenho que ir pra lá. 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 Alguns travessem eles. Jato, eu quero buscar. Estranho elder! Entenda pro characteristics! Retainho adversário! Vai cair, vai cair, vai cair Olho do lance Pimba Pimba Mais uma Passo direto Pimba Reforços da superfície Não tirei os carambos de vocês, desculpa Estão me apanhando para os bichinhos Vai ser feito Pimba Não foi isso não, Tadis Para os batimentos Para os batimentos Para os batimentos Isso aqui é uma torre de cerco Estou chegando aos 50% da vida Prepare a explosão do Chakabun Ainda não dá A gente vai precisar de gente A gente vai precisar de gente Tava vindo muita gente aqui Tem muita expectativa que vai dar certo isso aqui também Mas... Tem muita expectativa que vai dar certo isso aqui também Cria do Chakabun Valor Às vezes O que é meu bom master? Um, 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 um! E morrer, morrer! Um, 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 um! Pronto, pronto! Nos guiando em um! Sim, sim! Vai, mais um pouquinho, acho que é 3.000 Limear 3.57 Achei foi, achei foi Ainda não? Caralho! 2.800 Já foi, velho, 50%, a barra tá menos da metade Alô, jogo! Aí brincou, hein? Já foi aqui, produção Ah, mas agora estão muito longe Mais uma rataiara pra segurar a montidão Cri-tanakar! Achei, achei, achei! Achei, achei! Achei, achei! Achei, achei! Achei, rapazes! Múrdia, cal, cal Tá já chegando no portão ali, então Vou pra cá vocês Volta pra lá Então você voltou, vai lá Sim, sim, sim 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 O que? O que? Mmore, mire, mire Aplausos Eu vou nesse daqui, velho. P.I. Já mata tudo. Van Espirito... Já leva todo mundo embora. Até agora a Toei está vindo para eles aqui, hein? Sim, sim! Preciso de reforços da superfície! P.I. No caso do subterrâneo, já que estamos jogando de escape. Quase mandou vocês aqui fora para brigar com eles. Acho que vou fazer isso agora. Tomei sem tempo aqui. Ataque! Nós estamos mortos! Tomei! 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 Comentador de Aventura Aventura Sobe e você que é mais machucado para ativar a torre Um dano adicional para a gente ai Agora! Sim! Agora que você tem escorregadio? Agora que você tem escorregadio? Aventura Acho que é do mod de atributos Tá, o Van Espirito vai querer vir para cá Tá, o Van Espirito vai querer vir pra cá Deixar não Acerte o Van Espirito aqui Prioridade, prioridade Sim, sim Quais ordens? Estou com o Van Espirito Você não sente o que fazer, amigo? Você não sente o que fazer, amigo? Os caras já passaram reto ai de vocês ai Vai atrás Vá atrás Vá atrás Vá atrás Vá atrás Vá atrás Detcava Shooting ArquAD Vá atrás Dê a vä vermã Vá atrás Vá atrás Vá atrás Troca Vá atrás META ANTE Se ele pegar esse ponto, eu vou perder minha toa aí, level 3. Morra, morra! Estou ansioso! Morra, morra! Atenção! Aqui está interessante, mas tem muita gente nossa aqui. Não! Usado! Os zumbis aqui, só por... nossa... 5.900. Estou preparado! Estou preparado! Estou preparado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos às na superfície! Morre do Stiling que está aqui, hein! Pelo amor dos deuses velho, os caras estão lá no meio já, meu deus Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Esse cara não morre velho, vai matar minhas duas unidades e não vai morrer, duas antigrandes Não é possível Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá 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 Tá, torre mudança de planos, atira no buvucos aqui ó Só escolher o alvo As duas torres atirando aí Esse aqui tá quase, 20 de vida velho, um tiro mata O que, o que? Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Nesse portão aqui velho Só pra eu ver se eu libero essa galera aqui logo Aproveita que tá todo mundo aglomerado ali, explode todo mundo Vem pra cá 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 Ainda bem que não tem fogo a vivo. Apenas joga, catapulta! Clã-ratas! Ataque! 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 Travam-se! Onde pacientes? Não conseguem se 아파! M频 amou! Fala nós, a gente não pode chegar em duzentos. A nossa costura é sua! Sim, sim, sua! Esse montinho de gente aqui tá complicado de matar. Talvez se eu recuar pra ponte aqui, velho. Mas a ponte, esse cara aqui não vai precisar dar a volta. Sei lá, velho, eu vou pra ponte. Então o general deles tá morrendo ali. Só porque aqui eu vou ter uma visão melhor pra acertar eles. Lá para frente! Lá para frente! Ponte, Lá para frente! Eu estou meia! Lá para frente! Agora, move! A nossa costura é sua! Eu estou desesperada! Aisrn, corre! Dorme! Ontem! Lá para frente! O que é que você tem que fazer? Sim, sim! É o cara morto, esse meio carnissal que chegou aqui urgentemente Agora, olha agora! Acerto, Márden! Um dos maiores problemas que eu tinha aqui foi... Vem, jogadores! Vem, jogadores! Vem, jogadores! Vem, jogadores! Lançar! Ataca! Lançar! Ataca! Vem! Scarp, vamo! Vamos, ratinhos! Vem, jogadores! Vamos vencer esta batalha! Vem, jogadores! Lançamos, jogadores! Vem, jogadores! Vem, jogadores! Vem, jogadores! Como é que é? É, lógico que chama. Deu o xaropinho. O único rato que deve ser louvado. Esse exército nem tem líder agora em missão. Ataca, charge! Vem, vem, vem! Corredores, vem um pouquinho pra cá. Conectas de rato? É esse cara aqui. Aperte! Aperte! Um pouco mais de oitenta. Vai começar a perder meus pontinhos agora, hein? É, matei todo mundo aqui e ainda não foi suficiente. É, era que era pra ter acabado, velho. Magda Tiltilt! Eu acho que ele tem uma torre pra me ajudar. Estou cumprindo! A regeneração desse bicho é muito forte, velho. A regeneração desse bicho é muito forte, velho. Sem dano de fogo, complicado. Prontos, prontos! Counselores, vamos lá! Acredito, Rick! Tão perto e tão longe... Steven, sim, sim! Tentando... Tentando rápido! Tentando rápido! Tentando rápido! Tentando rápido! Ai ai... Agora perdi uns 2 pontos ali de trás. Vai começar a cair rápido a parada ali. Estão quando ahpm!? Tentando rápido... Tentando rápido! Vá mais o personagem que tem que matar você! Me dá duas vida muito 이야기 a questões! Ah, Rickarack! Vamos correr? Só acaba quando termina Preciso ir pra cá pra bater nesse cara aqui Ignora os horrores daquele que tá atrás de você Não é possível, já deu 10% o jogo Na moral, cara 5% pra acabar então Tô sentindo um leve... Uma leve queda na liderança deles, hein? Será? Será que tá indo? Tô sentindo um leve... Uma leve queda na liderança deles, hein? Por favor O que, o que? Tentar pegar esse ponto de volta aqui e ver se eu ganho mais um tempo Vou chegar perto das minhas habilidades lá Se você matar esse grupo aqui, acho que vai, velho 399, cara, não é possível, velho 399, cara, não é possível, velho Já era pra ter acabado Já era pra ter acabado Ai meu Deus É, não vai dar não, amigos Infelizmente, foi no detalhe, velho Olha Foi por isso, velho Por isso Mas que eu saiba, a gente ganha quando tá 10% faltando, né? Mas tudo bem, velho Sobreviveu um cara ali, um full stack, cara Tá brincando comigo Tá brincando comigo Foda pilhado, subterróprio O diet voltou É muito bom, tinha uma subterróprio ali já Aí os outros descobriram a subterróprio e destruíram Aí imagina, né? O cara vai lá, ah-ha! Skavens destruam tudo isso Aí os caras destruam e tudo Aí do outro lado da parede tem outro Skaven cavando de outro lugar E ele, ah, ele tá livre aqui, gente Vamo pegar aqui, ó É... É... Nossa, voltou todos os zumbis que eu matei, velho Ah, vai se ferrar também, velho Nossa, voltou todos os zumbis que eu matei, velho Tá, vamo em marcha boladíssima Tá, vamo em marcha boladíssima Skitter-lip 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 Crachou, crachou, pô Crachou, pô Ok... Aqui pode tocar pra dar alimento Vamos estragar a parada de jardim pública Que que é isso? Os Menires Peras que representam forças do mundo De onde pode estragar muita energia Pô, isso aqui seria bom se eu tivesse pego antes, né? Aí eles atacam cor pra cor pra voltar contra mortos vivos Pô, isso aqui seria bom se eu tivesse pego antes, né? Não Mas agora meio foda-se Ah, galera em eleição é normal tirar o número do... Sei lá da onde, cara Não, porque se você pegar aqui 18 bilhões ali De 13 bilhões dali 15 bilhões dali, aí você fica com 5 bilhões positivo Aí depois você pega esses 2 bilhões E soma com os 2 mil Aí esses 2 mil vão virar 50 bilhões de 57 reais E aí você pega esses 30 bilhões E investe nos 2 mil que a gente tava antes E aí a gente acaba com a fome E o quê? E aí é proposital isso aí, tá? Pra mim, é estratégia de debate É pra, tipo... Mostrar que ele sabe entre muitas aspas O que ele tá falando Da Mestre Splinter Vamos colocar pra você... Os doidos que eu falei, né? Que seria mais um desse Uuuuh... Nossa, mó barato a Kimera Hatch! Foi 2.700, ó. Peguei, foda-se. E eu vou guardar ninhada. Demônico! O mestre do Mestre. Lá, lá, lá. Cara, comparado ao ogro roedor que eu recrutei ali. O ogro roedor que tinha recrutado, o da manopla. Cadê? 4.500, velho. Mas veja bem, Reverso. É porque a minha mãe era analfabeta. E meu cachorro era analfabeto. E a gente comia calango. Ashen Contract approved. 4.500, velho. Ok. Acho que eu vou começar a DLC da Galadriel agora, velho. Nos Sombras da Guerra lá. Acho que eu já fiz todas as conquistas da campanha base já. Só pra dar uma variada, né? Já pensou que o cachorro fosse analfabeto da família? Sabia que ele deve saber mais que todo mundo. O YouTube agora deu de me recomendar vídeos de pessoas adestrigando cachorros, velho. Acho que ele tá escutando muito eu falando no microfone que os meus cachorros já estavam brigando. E aí apareceu pra mim uma destrigadora agora que o cara usa o próprio cachorro dele pra destrigar. O cachorro é mó pãozinho, velho. Um doberman. Aquele cachorro que é alto, magrelão, sabe? Aí ele ajuda os outros cachorros a treinar o comportamento deles pra ficar mais sociável que o próprio cachorro dele. Ele quase não faz nada. Não, faça isso comigo, Colec. Colec, a gente tem uma amizade linda, cara. Se você me atacar, Colec, eu juro que eu vou mandar todos os ratos acima de você, velho. Inclusive o rato que tem cinco cabeças. Só queria uma coisa, Constituição. Só pode se candidatar a quem tem ensino médio superior completo. Cara, é... Isso deveria ser o mínimo, né? É um absurdo isso aí, cara. É uma coisa que... Olha... Antes de tirar qualquer regalia daqueles negócios lá, tira auxílio de tudo... Antes de tirar tudo isso, que também irrita pra caralho. Alô? Ensino superior completo. O mínimo que você espera, o mínimo de caráter, né? Pra abrir mão do resto, desses auxílios aí. Mas, né? Esse bagulho aí nunca seria aprovado.